A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I TUOI CULMINI RINCHIARARONO IL MONDO LA TERRA NEL MAI FUSCASTA SUL MARE PASSA LA TUA VIDA I TUOI SENTIERI SULE GRANDI OFFLE I TUOI I TUOI CULMINI E ao Espírito Santo, como era o brindinho, agora e sempre. E ao Espírito Santo, como era o brindinho. O 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 Espírito Santo, como era o brindinho. Amém. 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 Siamo rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore Maestro Gesù Cristo. Amém. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Dio da vitoria, ai suoi santim, Alleluia, Alleluia. Dio da vitoria, ai suoi santim. 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 Graças à vontade misericordiosa do nosso Deus Por que virá visitarmos de alto um sol que esforça Para riscarar aqueles que estão nas calefas Para riscarar aqueles que estão nas calefas Para riscarar os nossos filhos Eu sou a via da paz Glória ao Padre, ao Filho E ao Espírito Santo Como era o princípio, agora é o santo Amém. 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 Rivolgiamoci insieme al Padre con le parole che Gesù ci ha consegnato. Padre nosso que seja no céu, seja santificado pelo teu nome, venha no teu reino, seja fatta a tua vontade, como o céu e o céu, assim em terra. Padre, damos hoje o nosso pano cotidiano e remetiramos os nossos debitos, como também nós remetamos aos nossos debitos, e não abandonarmos à tentação, mas remetirmos ao mal. Padre, ó Dio, que com a Pascoa do teu Filho, hai estabilido o homem na dignidade perduta, e lhe hai dado a esperança e a risurrezione, fa que o mistero celebrado ogni ano na fé, se atui por sempre na mente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Dio, que vive e rene com te, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos e séculos. Amém. O Senhor nos benedica, nos preserva da todo o mal, e nos conduca à vida eterna. Amém. Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso, Signore della vita e della pace, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione, condanni le guerre e abatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Filho, Gesù, ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire i tuoi uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascoltare il grido all'anime dei tuoi figli, supplica, orata, di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. Mi nasce per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti suppichiamo. Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, Mai più la guerra, amén. Maria, regina della pace, prego a te, amén. Ti adoriamo, Cristo, e ti benedisciamo. E prego la tua santa croce aiutero del mondo. E prego la tua santa croce aiutero del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Obrigado.